Rafael Bravo Bateu a química Baby, a porta tá aberta, tô te esperando Essa saudade é louca, não tô aguentando Calma meu amor, que eu estou chegando, vai se preparando Aumenta o JBL daquele jeitinho Aquele brega que nós dois do salvagande Aquele momento gostoso, o corpo colande Quero de novo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Rafael Bravo Bateu a química Baby, a porta tá aberta, tô te esperando Essa saudade é louca, não tô aguentando Calma meu amor, que eu estou chegando, vai se preparando Aumenta o JBL daquele jeitinho Aquele brega que nós dois do salvagande Aquele momento gostoso, o corpo colande Quero de novo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo Tá louca, me xinga, me arranha Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama Que hoje eu tô pegando fogo